Nono ano, bom dia, um abraço a vocês, estou aqui hoje mais uma vez trazendo a continuação do nosso capítulo falando do populismo no Brasil, falando dos governos de 1945 até 1964, governos sociais, governos populares, governos que pensavam no povo, nadinha, e quero saber como é que está vocês, como estão todos, se estão fazendo as atividades, se estão acompanhando, se estão cumprindo o cronograma da escola, pegando os telefones, devolvendo os telefones, nós estamos conferindo, nós estamos conferindo para ver como está o acompanhamento de vocês, pegando os simulados, também devolvendo, que é importante, ou seja, cumprindo aquele acordo, para poder as coisas fluírem, para poder dar certo. E hoje, dia 2 de outubro, estou aqui trazendo para vocês mais uma explanação historiográfica, o que o conteúdo de hoje tem de interessante para apresentar a vocês. E aí vamos dar continuidade à política populista, ao populismo do Brasil, que vai de 1945 a 1964, dando continuidade a esse rol de governos, esse rol de presidentes, que ficava frente ao Brasil ao longo deste período, trazendo, de certa forma, uma esperança, ao mesmo tempo, umas incertezas para o Brasil, porque o contexto mundial desse período não é um contexto agradável, o mundo viria sendo um embate, um embate sem tamanho, um conflito entre duas ideologias, o capitalismo, o orossocialismo, a questão da guerra fria. E isso afetava diretamente os países e os governos também. Então, ao longo desse período aqui do populismo no Brasil, desses quase 20 anos, os governos tiveram muita dificuldade de trabalhar, e ao mesmo tempo, eles buscavam melhorar a qualidade de vida no plano econômico, sendo que essa melhoria de qualidade de vida era muito provisória, ou então era fructícia. Tinha-se a impressão de um bem-estar social, que logo depois já desmoronava tudo, aumentava a dívida, aumentava a inflação, aumentava o preço das coisas, aumentava a insatisfação popular e aumentava também a insatisfação mundial em relação a essa política, em certas ocasiões, havendo um golpe que vai acontecer em 1964, onde os militares vão tirar o presidente e vão assumir o controle do Brasil, que vai se perdurar por muitos anos, que nós vamos ver no outro capítulo. Mas vamos aqui, olha, hoje nós vamos ver o governo de José Henrique Chega ou JK, esse presidente populista que governou o Brasil de 1956 a 1961, dando continuidade à política populista. depois da morte do suicídio de Jardim Vargas, depois de Tica Fé Filho ficar no poder, vai haver novamente eleição, e quem vai ganhar esse pleno vai ser o José Henrique Chega, tentando tirar o Brasil da crise, tentando tirar o Brasil da inflação, da recessão, tentando tirar o Brasil do preço alto das coisas, da desvalorização da boela brasileira, tentando trazer o mercado internacional, tentando abrir as portas do Brasil para o mercado internacional, a fim de melhorar a qualidade de vida econômica do Brasil. E isso foram as inscrições, isso foram as tentativas de criação, de melhoramento do Brasil no governo de JK. Veja só, sempre a palavra instabilidade, ela vai estar aqui dando início à nossa discussão, instabilidade, aí eu não cito, eu não vou dizer que é uma instabilidade política, mas é uma instabilidade no âmbito geral da palavra, eu não vou especificar qual é o tipo, eu só sei que existia não só na questão política, não só na questão socialista, na questão teológica, capitalista, mas dentro dos aspectos sociais, culturais, econômicos, ou seja, no desenvolvimento do país existiam muitas, muitas instabilidades, que a população ficava inconformada, ela ficava, os políticos, a política em si não sabia como sair daquele embaraço todo, daquela crise que se enraizava no país, seja ela ligada à política, à economia, à questão social e à questão política também, aliás, cultural. Veja só, crise, sempre a palavra instabilidade, crise, o que é isso? É que não tem emprego, não tem renda, o recurso financeiro não dá, o dinheiro que ainda não dá, as coisas são muito caras, ou seja, isso é a crise, é quando você não tem, é quando você tem mais dívida do que dinheiro, é quando você trabalha, trabalha, recebe, e aquele dinheiro que você recebeu não tem valor, e você chega a comprar alguma coisa, compra uma outra coisa, já acabou e continua aí, nas situações cada vez mais sem controle, talvez nós estamos vivendo isso neste momento, uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise política, uma crise econômica, uma crise, uma instabilidade completa, então, se vocês observam, nós estamos falando aqui de 1956, na segunda metade, no início da segunda metade do século XX, já há mais ou menos quase 70 anos atrás, mas a instabilidade, a crise ainda persiste, ainda sussurre no nosso ouvido, ainda fala mais alto do que nossos conceitos, do que nossos políticos, do que nossos projetos políticos, então, vocês veem que a história, ela sempre se repete em certas ocasiões, e principalmente, no sentido de algumas palavras, como crise, instabilidade, elas sempre estão aí, nos amelhotando, nos acolhamos, enfim, colocando, tirando a nossa alegria, o nosso bem-estar, em todos os mecanismos, em todos os dispositivos sociais. Populista, claro, um governo populista, porque, nesse período da ideia populista, não era só uma moda, não era só um evento, que estava acontecendo, não era só no Brasil, era um evento neandu, que estava acontecendo em outros países, Argentina, por exemplo, existia lá o populismo, talvez muito mais social, muito mais de cunho popular, olhar para os lanceiros da população, do que esses políticos, populistas, entre aspas, que vigoraram no Brasil, ao longo desse período, o objetivo era industrializar o país, que é um objetivo, trazer industrialização, trazer fábrica, trazer emprego, melhorar a qualidade de vida, de vida, da população, era um objetivo maior, da política do Juscelino Kubitschek, do JK, era isso daqui, existe um plano de metas dele, o plano de metas do Juscelino, do JK, era de 50 anos em 5, ou seja, ele assumiu em 56, já no início da segunda metade do século 20, e ele dizia que era 50 anos em 5, ou seja, aí, esses 50 anos do século 20, o Brasil não cresceu, ficou arruinado, mas, nesses 5 anos de desenvolvimento dele, ele ia crescer o Brasil, e muito mais do que ao longo desses primeiros 50 anos, então, era o plano de meta de JK, quando assumiu o Brasil, em 56, não é? 50 anos em 5, de transformar, de trazer uma melhor qualidade de vida para a população do Brasil, por meio que uma série de industrialização, criar emprego, criar espaço, para atrair o trabalhador, para esse trabalhador trabalhar, ganhar o dinheiro, e a partir daí, consumir, comprar, o que vai tornar um perigo ainda maior, porque ele vai comprar, vai sim modernizar as coisas, e ele não vai ter dinheiro para pagar depois, porque o bem-estar, é aquela ideia de melhoria social, política e econômica, era muito passageira, não era uma coisa permanente, não era um projeto permanente não, veja, que sempre, nos políticos, nos governos que eu estou explicitando aqui, sempre há uma palavrinha, crise, inflação e instabilidade, não é? Hoje, em 2020, nós estamos passando por um momento de instabilidade, não é? Crise, inflação, as coisas do caro, não é? Você não está de posição de comprar as coisas, o dinheiro é muito pouco, por quê? Porque cresce sim o preço das coisas, mas não cresce o seu dinheiro, não aumenta o seu salário, aí nós vamos viver com uma crise, nós vamos viver com uma recessão, nós estamos vivendo com uma estabilidade econômica, governamental, enfim, ou seja, então, não foi a coisa só do século 20, 1956, 1961, o governo de JK, ou do governo de Jango, de 61 a 64, mas estava perdurada, estava enraizada, essa ideia de crise, essa ideia de inflação, essa ideia de instabilidade, de medo, eu não sei, hoje em dia você não tem mais um projeto, um ângulo aí, não tem mais um projeto, uma visão de futuro, porque ninguém sabe mais o que vai ser daqui a 10 anos, a 20 anos, de repente o que você conquistou daqui a 10 anos você perde, ou seja, o futuro ele serve para um país como o Brasil, porque olhando no seu contexto histórico, a gente observa que o futuro depois desse período aqui, não foi uma qualidade, teve pequenos momentos em anos, um pouquinho, uma década talvez, de melhorias, de melhorias, mas infelizmente sempre há aquele retorno, aquela volta, ou seja, o desenvolvimento do Brasil é recíclico, ele não é crimear, o que é crimear, é que ele tem a caminhada, é que o China vai indo, vai desbrado de volta aí, e o que é o ciclo, o que é que ele vai, mas ele sempre volta, ele sempre dá uma volta, inicia do ponto zero de novo, aí começa daqui a pouco, volta de novo, é a política do Brasil, é a economia do Brasil, é o governo do Brasil, que é o impacto, é o governo que está, é o governo que passou, não, o impacto com nós, que é a visão desses contextos miseráveis, que estão dentro do nosso país, e que ao mesmo tempo, nós aplaudimos, e continuamos alimentando essa política miserável, sustentando, depositando o nosso voto, colocando pessoas que estão lá, milhares de anos, há milhares de anos, sentados numa cadeira, e não fazem nada, praticamente nada, então, não existe um outro quadro, a não ser o próprio brasileiro, o povo, enfim, então, vamos continuar, o mercado, o projeto, do Sérgio Kubitschek, era o mercado externo, o que era isso, ele abriu as fronteiras, ele abriu as portas do Brasil, para o mercado externo, ele tomou emprestado muito dinheiro, bilhões mesmo, de dinheiro, e aqui eu vou colocar para vocês, o feito de JK, que teve essa ideia de industrialização, que talvez ele foi o mais, radical nesse sentido de industrializar, de trazer o moderno, de alavancar a economia, como ele teve dessas fábricas, dessas indústrias, ele tomava emprestado dinheiro muito ao FMI, que era o Fundo Monetário Internacional, um banco que dava dinheiro, emprestava dinheiro, a jura, o dízimo, para poder manter o que ele queria, para poder criar o que ele queria, que era para poder dar a sustentação brasileira, porém, daqui a pouco, ele tinha dívida, para pagar os bilhões que tomou emprestado, e a crise continuava no Brasil, a arrecadação continuava a existir no Brasil, o povo continuava a mergulhar na miséria, na pobreza extrema, o Brasil continuava ainda desregulado, regionalmente falando, populacionalmente falando, e, ou seja, continuava aí a crise só ia aumentando, porque além de ter um projeto de olhar para esse povo que está aqui, vivendo de forma miserável, ele tinha que pegar um pouquinho do dinheiro para pagar o empréstimo que ele tomou, para poder construir, a exemplo, de Brasília, quando eu falo de JK, eu tenho que falar de Brasília, o consultor da capital federal, a Brasília foi uma obra projetada, foi um projeto de JK, ele queria, ele queria, ele queria centralizar a esfera governamental do Brasil, porque até então a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ficava muito longe do norte, do nordeste, então ele pensou em um projeto que criasse um espaço federal centralizado, que fosse acessível tanto para o norte, para o nordeste, para o sul, para o sudeste, e aí arquitetou Brasília o projeto da cidade, começou em 60, em 57, por aí assim, e terminou em 60, terminou na década de 60, em 60 ele inaugurou Brasília, transferindo todo o poder para o Planalto Central, que é onde está Brasília hoje, onde fica o Congresso Nacional, onde fica a Casa do Presidente, onde fica o Supremo Tribunal, e fica lá todo o sistema governamental de uma democracia, de uma república que é o Brasil, fica lá em Brasília, não é? Foi construído, o projeto foi arquitetado, foi construído e foi inaugurado no governo de JK. Então aí foi o ato governamental dele, industrial dele, nesse período teve muito emprego, muita oportunidade de trabalho lá em Brasília, muitas pessoas ganhavam dinheiro, porém o dinheiro dessas pessoas não acompanhava a velocidade incrível da crise, a velocidade da crise era incomparável, entendeu? Era muito maior do que não sei nem o que, fisicamente falando aí, da velocidade dela, não tinha como chegar. Então ganhava esse dinheiro e ao mesmo tempo, o dinheiro se tornava um pouco ínfimo, um pouquinho, tá bom o quê? O projeto era mais era pensando em construir aqui, mas não em delegar situações transformadoras para a população, no sentido de ela melhorar a saúde, melhorar de vida, trazer uma renda, buscar, colocar uma educação, melhorar a saúde, no saneamento básico, não pensava nesses projetos aí, talvez, é um projeto que ficava em segundo plano, em terceiro plano, o projeto de industrializar, criar educação, criar fábricas, modernizar as cidades, ter o país de rua, as casas velhas, fazer casa nova, ampliar, iluminar, era esse o projeto desses governadores industrializantes, industriais, né, desses governadores que criam a modernização que queria mudar esse rolo político-econômico do Brasil ao longo desse período aqui, não é? Então, em, na década de 50, vai haver eleição, vai avaliar na década de 60, ele termina em 60, e aí, quem vai assumir é o furacão, é o Jânio Quadros, né, que ele vai ganhar a eleição, é o que era, talvez, dentre, dentre, é, Dutra, Vargas, JK, o Jânio, era o mais popular, né, que, segundo os dados historiográficos, ele, ele dizia que estava desmaiado, com isso, para descer, para ficar no meio do povo, comendo pastel, né, quando era uma aproximação muito grande com o povão, né, tinha projetos populistas gigantescos, e aí, por conta disso, nesse discurso de populista, de, de Jânio Quadros, já que a ideia populista era, assim, entrar nesse período, ele conseguiu galgar a vitória, né, juntamente com o João Pular, que era seu vice aqui, com mais de 40%, quase 50%, da porcentagem de volta, antes daquele período, né, por conta, né, das suas ideias próximas, a sociedade, das suas ideias próximas, o povo, que na sua grande maioria, eu vivia de uma forma miserável, e aqui nós temos, na Jânio Quadros, ele vai assumir o Brasil, depois de JK, novamente com inflação, com recessão, a aumenta de rígula externa, que é para poder fazer uma obra, para poder criar, o Brasil não tinha como construir, não é? O Brasil era pequenininho, o Brasil viveu muito tempo, mergulhado na água exportação, ou seja, ele só vendia o que a terra estava, não é? Ele não tinha um arão imposto de base, pelo menos, estava começando, a partir da segunda metade do século XX, que começou, aquele processo aquinhado, de industrialização, ainda estava muito recente, então, para poder construir algo, de proporções gigantescas no Brasil, tinha que pegar dinheiro emprestado, e aí, depois, eu tinha que pagar esse dinheiro, e aí, aumentava, o juro crescia, 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 e o Brasil pagava só o juro, e a dívida continuava lá, tá bom? É, recessão, inflação, que é isso, as coisas aumentando, tinha o controle, recessão, não arrecadava, porque o dinheiro que ganhava, não, 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 não seguia, não, não, não conseguia, é, ultrapassar a nossa ideia da inflação, a aumentagem da externa, o Jânio Quadro, era um governo populista mesmo, a ideia dele, no discurso, ele usava a vassoura, dizia o seguinte, enquanto o JK, dizia que ia fazer 50 anos em 5, que era o plano de meta de JK, Jânio Quadro, usava a vassoura, dentro da sua propaganda eleitoral, dentro do seu discurso, na sua vida, dizia o seguinte, que ia varrer toda a corrupção do Brasil, toda a corrupção do Brasil, ia varrer com essa vassoura, ou seja, Jânio Quadro, ele é uma pessoa muito confiável, quando você depositar seu voto, uma pessoa que chegava, dizia que ia melhorar a qualidade de vida do povo do campo, do povo da cidade, do povo do interior, do povo da roça, que ia varrer a corrupção, que ia acabar com aquele modelo internacional e política, que ali estava, vigorada no Brasil nesse período, a vassoura, mas aí vamos lá, ele vai se aproximar das ideias socialistas, principalmente ligada à culpa, com Fidel Castro, e aí você já vai pensar, eita professor, e agora? E os Estados Unidos, como é que vai ficar nesse sentido? E a União Soviética? Porque nós temos que pensar também, no momento em que eu falo do Brasil, nesse período, eu tenho que lembrar, que o mundo estava vivendo, uma guerra fria, uma guerra ideológica, de um lado estava o capitalismo dos Estados Unidos, e de um outro lado estava a União Soviética com o Socialismo. Claro que os Estados Unidos, na hora que ele ouvisse falar que na América, existia algum governo que estava querendo se aproximar da União Soviética, ele ia fazer de tudo para barrar aquele projeto. Veja o que aconteceu com Cuba, que nós vimos na lula passada, a Revolução Urbana foi o que aconteceu, o que foi que Cuba viveu ao longo dos seus mais de 50 anos, fechada, bloqueada econômicamente, os Estados Unidos bloqueou todo o sistema financeiro de Cuba, todo o sistema econômico de Cuba, porque ela seguiu um diário, um projeto social, que não se aproximava da ideia capitalista dos Estados Unidos. E aí, Jânio Quadro se aproximou do socialismo, e aí foi o que ele fez para poder melhorar, para poder acabar com essa inflação, acabar com essa recessão e pagar dinheiro externo. Ele tentou o socialismo, ele congelou o salário e ele decretou leis antissociais, leis simples e leis pequenininhas, como, por exemplo, a lei da proibição do uso do biquíni em praia, que vocês veem no conteúdo de vocês. Jânio, ele emitiu um projeto maior, depois da sua campanha eleitoral, depois do seu projeto de limitar a vassoura, a não ser criar uma lei para proibir a briga de carros, em rindas, e proibir o uso do biquíni nas praias. Olha, gente, desde 1960, já existimos com o biquíni, a mulher, sim, naquele período, a mulher não podia nem uma cópia, não mostrava o joelho, mas a gente tinha feminismo, aquelas que iriam desconstruir essa ideia de que a mulher tinha que se cumprir por completo e ficar em casa, de seu marido, dia 12, dia 12. Não, já tinha que ir na praça mesmo, nos marcos, aí nas praias, mostrando mesmo a barrigos, o seio, enfim, e isso daqui, e ele encontra, o conservador, ele encontra a ideia patriarcal, da família tradicional, que Jânio IV até que defendia, porque a partir do momento que ele criou uma lei que proibia esse mecanismo, ele é ligado a uma sociedade patriarcal machista, conservadora, onde a mulher tinha que se ater ao seu marido, servindo unicamente ao seu marido, e que cuidar ele, cuidando dos seus filhos, ela não poderia ter emprego, não poderia andar na rua, não poderia botar uma roupa despojada, porque culturalmente falando, socialmente falando, pelo período, não era, não era assim, não era visto, quebrava com a reputação da família, do marido, enfim, aquela coisa toda, que depois, foi melhorando, depois de muitas brigas, muitas brigas, e hoje existe até a par para o ludismo, você vai até ficar lá, no dia que você nasceu, naturalmente, portanto, essas são as brigas que aconteceram, historicamente, para que isso acontecesse, e aí, Jânio, ele vai ficar loucão, ele vai conseguir, tudo, exercer o seu plano, aquela coisa toda, o Brasil não divide, como andar, aquela pressão louca dos Estados Unidos, por conta dessa aproximação aqui, aí ele vai pedir para sair, eu estou desistindo, só por sete meses, no governo, ele desistiu, foi o que aconteceu, o contraste, se reuniu, como ele desistiu, quem deveria dar continuidade, ao seu governo, quem deveria morrer, era o seu vice, que era João Pular, João Pular, nesse período aqui, que ele desistiu, em 1961, João Pular estava na China, China é o país, socialista nesse período, China, União Soviética, do lado de lá, e aí, a área conservadora, do Congresso Nacional, os militares dos Estados Unidos, ficavam louco, louco, se o Jânio Quadro assumisse o Brasil, ele ia, se aproximar da União Soviética, e aí, um Brasil, um país como um Brasil, grandão, soviético, socialista, ia ser um trabalho, naquela época dos Estados Unidos, que de vez em quando, estava aqui no Brasil, com suas empresas, trabalhando, na construção de alguma coisa, e prestando dinheiro para o Brasil, para pagar em juros, loucos, e aí, já bastava a curva, que cubra um país pequeno, já deu o que deu, imagina o Brasil, com as suas grandes dimensões, ser um país que, ficar do lado socialista, e aí, como João Pular, era mais socialista, era mais comunista, veja que esse período, ele estava lá na China, escutando, observando o governo socialista, e isso foi uma tapa na cara, dos conservadores, do congresso nacional, dos militares, dos Estados Unidos, que não queriam esse governo, de esquerda no Brasil, que não queriam esse governo, que desse terra para quem não tinha, que não queriam esse governo, que valorizasse o trabalhador, e não o empregador, que não queriam esse governo, que tirasse de quem tinha, para dar para quem não tinha, não, não quero isso não, eu quero um país capitalista, eu quero aquele país, que eu tobi aqui, na minha casa, o meio do bando melhor, eu não estou nem aí, se você não tem nada, não estou nem aí, eu quero esse governo, que faça com que eu abra, 10 filiais da minha loja, e você trabalha para mim, 8 horas por dia, e eu no final do ano, na praia, e você no final do ano, varre o seu terreno, que você não tem condição, de ir para a praia, porque você não é o dono da loja, o dono da fábrica, e eu já pensando, no próximo ano, em abrir uma nova filial, lá em São Luís do Maranhão, por exemplo, ou seja, eu estou ganhando dinheiro, então, eu quero esse governo, que valorize esse sistema financeiro, que é o capitalismo, mas João do Quarto, chegava a ameaçar esse sistema, e aí, teve várias tentativas de golpe, para não aceitar, para não aceitar, a posse dele, porque, por direito, como o presidente, pediu demissão, existe um cargo, que foi o João do Quarto, então, João do Lávio, tinha que assumir, ele veio no Brasil, disse, não quero trabalhar, eu quero ser presidente, mas aí, o Congresso Nacional, se reuniu, com uma grande maioria, conservadora, ligada aos governos industriais, tá bom, você vai assumir, mas nós vamos criar, um sistema aqui, para você, não dar o golpe, não transformar o Brasil, numa ditadura socialista, numa ditadura comunista, você vai governar, a partir de um mandato, parlamentarista, que é isso, que ele mandava, mas, exatamente, porque ele estava, um deputado, ele não poderia tomar, acho que nem um senso, na verdade, esse deputado, então, daqui a um ano, a gente vai fazer, um plebiscito, que eles perguntam, ao povo, se esse governo, parlamentarista, está bom, ou se volta, para o presidencialista, e aí, um ano depois, foi feito o plebiscito, e o povo, na sua grande maioria, pediu para ser, um país presidencialista, e aí, o parlamentarismo, acabou, nesse caso, João Boulart, vai exercer, o poder, executivo, sozinho, ele vai criar, um plano trienal, construir, muitas coisas, desenvolver, muitas coisas, em três anos, que é o que restava, no governo dele, é um desses três anos, plano trienal, não deu certo, plano trienal, muitas críticas, muitas confusões, a ala conservadora, não aceitava esse governo, os Estados Unidos, não aceitavam esse governo, a União Soviética, via um caminho, para chegar aqui no Brasil, e implantar, o seu socialismo, uso dos industriais, no banco das lojas, das fábricas, estava a pé da vida, o medo, que João Boulart, tomava dentes para dar, para quem não tinha, com aquela ideia, urbana, revolução de Cuba, União Soviética, guerra fria, portanto, é uma loucura, para João Boulart, e aí, mesmo assim, diante de tudo isso, ele vai acabar, com o plano trienal, e vai decretar, um plano de bases, ele vai dizer o seguinte, que o Brasil, ele vai ter que ter, várias reformas, reformas básicas, para poder o povo, ter uma melhor propriedade de vida, reforma na educação, na saúde, na economia, na agricultura, reforma nas terras, ele vai dizer, que vai dar terra, para quem não tem, vai a reforma agrária, vai fazer uma reforma urbana, e vai fazer também, uma reforma econômica, criando impasses, para os industriais, para os grandes bancos de indústria, de fábricas, não explorarem tanto os seus trabalhadores, então, Jean Gretz, ele era mais ligado ao povão, desde a estrutura aqui, populista, de 45 a 64, porém, eu estudo aqui tudo, a elite conservadora, o Congresso Nacional, juntamente com os militários dos Estados Unidos, não aceitavam isso daqui, e o que foi que aconteceu? Em 64, os militários tiraram diante do governo, a partir de agora, você não é massa presidente, que você é uma ameaça para a honra da nossa pátria, e aí vai começar um novo, um novo contexto histórico, político, econômico e cultural do Brasil, chamado de ditadura militar, que ainda vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, espero que hoje eu tenha, aí mostrado para vocês, alguma coisa de interessante, para vocês terem entendido, né, pelo menos 40% do que eu falei, do que eu expliquei aqui, e aí o nosso acordo é esse, cumpra, porque eu quero que vocês cumpram, o nosso acordo, porque eu estou aqui cumprindo o meu, tá bom? E aí qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas, o que eu posso dar para vocês agora é um abraço, e foco nas aulas, nas questões, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.